Música Sim, com certeza, o peneiro é isso, é esse toque de bola que saiu aqui hoje e não vai deixar de ser. Tivemos uns desfalques hoje, mas a próxima partida está todo mundo aqui. A lição de hoje foi que não pode imobiliar esse campeonato, um campeonato forte. Se a gente imobiliar, a gente não classifica. E é isso aí, a gente tem que situar mais no próximo jogo para conseguir os três pontos e a velada. Tivemos um jogo complicado aí na estreia, tivemos informação, mas acho que a união do time fez a gente conseguir a virada. Colocamos a bola no chão, colocamos o nosso padrão e viramos. Fala tu, Bahia. É, o jogo estava muito difícil, só usou um queimando, não estava dando muito para correr, mas aí não estava entrando muito as jogadinhas. Então a gente começou a jogar mais vertical, tentamos virar na pressão e conseguimos. Bom, o jogo foi bom, começamos a estreia bem. No começo do primeiro tempo a gente trabalhou bem a bola, então a gente acelerou bem o jogo. A gente já está muito tempo juntos, então por isso que foi mais fácil, conseguimos resultados já no primeiro tempo. No segundo deu uma caída, começamos a administrar, cansamos um pouco, que é a estreia do campeonato, mas tomara que seja assim para o resto do tempo. Então, estreia é sempre difícil, o time entrou nervoso, ninguém jogou o primeiro tempo bom, mas no segundo tempo a gente conseguiu acertar a marcação e fazer nosso jogo, que é top de bola, velocidade. Nosso time todo mundo joga bem, não tem um que se destaca, todo mundo joga no mesmo nível. Foi isso que fez a gente chegar na vitória, na primeira vitória. Acho que no jogo de hoje a gente jogou muito bem, a gente tem treinado toda semana para encaixar a marcação, mas nosso ponto fraco é ainda que a gente não tenha uma organização de ataque. A gente chega muito desorganizado no ataque, é isso que a gente vai procurar trabalhar. A gente começou um pouco nervoso, porque o outro time era mais entrosado e a gente acabou perdendo a roda. Quando o professor conversou com a gente, a gente começou a ter tranquilidade, trabalhar a bola e a felicidade de virar o jogo. E a equipe hoje é 100%.